Ei, você aí me dá um dinheiro aí. É, agora o seu dinheiro está bancando a viagem de assessores do ministro da Secretaria-Geral da Presidência pra Carnaval. Pois é, três pessoas receberam diárias e passagens pra Aracaju, no Sergipe, pra participarem do evento pré-carnavalesco Pré-Caju. Segundo o Portal da Transparência, a viagem foi em novembro de 2023 e custou 19 mil reais aos cofres públicos. A solicitação foi feita pelo próprio ministro com a justificativa de que eles o acompanhariam em uma atividade em um instituto. Contudo, o ministro negou que tenha autorizado. Ó aqui a atividade, é tagaragadá. Eita, como é bom festar com o dinheiro dos outros aí. Embora o valor de passagem, de diárias, seja até pequeno se compararmos com outros gastos exorbitantes do governo, A questão é que a gente percebe o relaxo do governo ao cuidar do dinheiro do contribuinte. Seu dinheiro. De zelar pelas contas públicas, de evitar desperdícios. É uma viagem aqui, outra acolá. E assim sucessivamente. E o brasileiro o quê? Pagando cada vez mais impostos. O brasileiro o quê? Pagando cada vez.